Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, aqui nós temos uma novidade do C6, C6P, é uma pauta que eu recebo, Super Mini tem condições ideais para pequenos negócios e autônomos. Clientes PJ do C6 Bank podem solicitar a maquininha direto no app do banco, isentar a taxa de adesão, economizar mais de R$ 2.000 por ano com a conta digital gratuita. Vou pular aqui a data depois, de se consolidar como um banco completo com mais de 20 produtos em seu portfólio, atingir a marca de 10 milhões de clientes e chegar a 100% dos municípios brasileiros, o C6 Bank vem reforçando sua estratégia para atrair empresas para sua base de clientes, especialmente MEI e PMS. Para alcançar este público, o Banco Digital oferece um pacote de produtos e serviços que inclui conta totalmente gratuita, cartão Business sem anuidade, 100% gratuito por mês, pagamento de boleto ilimitados, saques gratuitos nos caixas eletrônicos do Banco 24 Horas, investimentos em CDB. Além disso, o cliente PJ também pode contratar a maquininha C6PI, dentro do próprio aplicativo do Banco. O C6 Bank trabalha com três módulos de maquininhas, dentre elas a C6 Super Mini, mais compacta da linha, recomendada para motoristas, entregadores de delivery e profissionais autônomos que buscam autonomia e mobilidade. Isso porque a C6 Super Mini cabe no bolso, não precisa de celular para fazer as transações, tem visão iluminada e bateria com duração de até 12 horas. A C6 Super Mini também conta com tecnologia NFC que permite pagamentos por aproximação, oferecendo mais conforto e comunidade aos seus clientes, além da leitura do cartão por chip e taja das principais bandeiras do mercado. Mastercard, Mastercard, Visa, Elo e Hiper, Hipercard e America Express e Alelo. A maquininha faz envio de comprovante por SMS e tem conexão por Wi-Fi 3G com pacote de dados grátis, além disso, a adesão mensal da C6 Space Super Mini é de R$ 12,00, de R$ 26,90 ou R$ 320,80 à vista. É gratuita para os clientes que fatura acima de R$ 3.500,00 por mês. Recebem as vendas pelo C6 Bank, confira, agora outros benefícios oferecidos pela C6 Pay Super Mini, Pix. O Pix novo sistema de pagamento do Banco Central é obrigatoriamente gratuito para pessoas físicas, mas pode sair caro para empresas, já que as instituições financeiras têm o aval para cobrar, por transações que envolvam a pessoa jurídica. O C6 Bank, no entretanto, optou por manter gratuita para todos os clientes, sem exceção. E isso significa que quem tem conta PJ no Banco C6, assim como quem tem conta de pessoa física, não paga nada para fazer ou receber Pix. Mas além de poder fazer e receber pagamentos gratuitamente, a partir da conta digital, os clientes do C6 Bank também podem receber pagamentos via Pix, de forma gratuita por meio da maquininha C6 Pay. O pagamento é realizado por meio de um QR Codec Dinâmico Código Exclusivo, gerado em cada nova transação que é apresentado na tela da maquininha. E o valor recebido vai imediatamente para a conta vinculada a ela. Os clientes devem habilitar a função Pix por meio da central de atendimento do banco. Ao solicitar a habilitação, o lojista que recebe o valor das vendas com a maquininha em sua conta, o C6 Bank ganha transações Pix ilimitadas até abril de 2023. Hoje, alguns bancos têm cobrado de 1,2% a 2% do valor das vendas feita com o Pix, o que representa uma grande economia para os clientes do C6 Pay. Link de pagamento para efetuar vendas à distância com segurança e rapidez, a maquininha Super Mini também oferece a opção de gerar links de pagamentos que podem ser enviados por e-mail, redes sociais, mensagens, WhatsApp ou outros aplicativos de conversa disponíveis para iPhone e Android. Os links de pagamento viram uma facilidade para empresários e consumidores, especialmente durante a pandemia, já que essa tecnologia permite transações sem que haja contato físico. A empresa gera o link e encaminha para o cliente que, por sua vez, realiza o pagamento de forma 100% digital, sem precisar passar o cartão na maquininha e digitar uma senha. Além disso, não há qualquer custo adicional no uso de um link de pagamento, nem para a lojista, nem para o consumidor. O vendedor que utiliza a maquininha C6 Pay Super Mini paga apenas a tarifa de R$ 0,35 por compra confirmada e uma taxa que varia de 1,89% a 3,69%, dependendo da modalidade de pagamento, débito, crédito, à vista ou a prazo. As compras realizadas via débito caem na conta da empresa em um dia útil. No caso das vendas feitas no crédito à vista, o recebimento ocorre em 31 dias. Já nas transações parceladas em até 12 vezes, o valor da primeira parcela estará disponível em 31 dias e os demais saldos a cada 30 dias. O link de pagamento da C6 Pay também permite a operação utilizada do Pix C6, em que o cliente com conta do banco pode habilitar e excluir esta modalidade de pagamento entre as opções de cobrança. Nesse caso, o crédito é instantâneo e não há nenhum custo extra nem para o cliente final e nem para o lojista. Com o link de pagamento, o varejista prestador de serviço pode fazer suas vendas online, mesmo que a empresa não tenha um e-commerce. Além disso, a entrega do produto ou serviço para os clientes é feito de forma mais ágil. E há segurança, já que o cliente não terá que passar o cartão e digitar a senha na maquininha, o portal C6. Todas as vendas no débito, no crédito em Pix, por link de pagamento, podem ser acompanhadas pelo detentor da maquininha, C6 Pay e Super Mini, no portal C6 Pay. Por meio dele, o cliente pode acessar relatórios de vendas irrecebíveis de qualquer lugar, criar links de pagamentos para receber suas vendas online sem complicações e conferir suas principais informações e as condições comerciais da C6 Pay. Para entrar no portal C6 Pay, basta acessar o endereço aqui do portal e fazer o longue com o e-mail e senha recebido no e-mail de boas-vindas. E é necessário que, no primeiro acesso, o cliente redefina sua senha para uma combinação pessoal segura e leia os termos e condições do portal C6 Pay antes de acessá-lo. Feito o longue e o cliente pode conferir os principais resumos financeiros incluindo a quantidade de vendas, feita o valor total em vendas e o valor que os clientes têm a receber dentro da opção resumo do menu lateral. Na mesma página, o cliente também visualiza quanto tem a receber no dia seguinte, nos próximos dias e nos próximos 30 dias. Já na opção vendas do menu lateral e clientes, encontra um extrato de todas as vendas feitas por ordem cronológica, mas também pode criar filtros personalizados para encontrar e gerar relatórios em PDF de vendas por data, tipo e operação e status de pagamentos. Na opção recebíveis do menu lateral, o cliente localiza todos os valores que tem a receber com a C6 Pay na página principal, o cliente encontra os valores parciais dos recebíveis dia, o que tem a receber no dia seguinte, nos próximos 7 dias e os próximos 30 dias. Mas, além disso também, pode visualizar ou extrair um relatório personalizado utilizando filtro de data, tipo, operação e status de pagamentos, portal C6 Pay. Oferece ainda a página de links de pagamentos, por onde o cliente pode gerar links de pagamentos online, além de conferir todos os links gerados e status de pagamento de cada um, já na opção ver perfil, o cliente encontra o mesmo resumo dos seus dados cadastrais e na opção taxas encontra as principais taxas condições de C6 Pay vigente segundo o seu contrato. Como o cliente precisa de ajuda, ele pode acessar essa opção do portal e conferir todas as opções de suporte e seus respectivos horários de atendimento, além do botão ajuda, onde o cliente confere as perguntas mais frequentes sobre a C6 Pay e os manuais das maquininhas. Por último, na área de cliente, pode acompanhar o check do pedido após a contratação de caso ele tenha pedido mais de uma maquininha. É possível acompanhar o processo de todos os aparelhos vinculados ao seu CPF ou CNPF. no mesmo lugar, conta digital e crédito. Além do poder solicitar a maquininha dentro do próprio aplicativo do CCS Bank, os clientes PJ podem e querem abrir conta no banco, podem economizar mais de R$ 2.000 por ano na comparação com os serviços e produtos oferecidos por instituições tradicionais. Isso porque a conta do CCS Bank é totalmente gratuita. Enquanto outros bancos chegam a cobrar R$ 100 por mês de taxas de manutenção, o CCS Bank também oferece cartão business sem anuidade, 100% TEDs gratuitas por mês, pagamentos de boletos limitados, saques na rede, banco 24 horas, PIX grátis e a conta MEI. Ainda dá direito ao CCS TAG para passar direto em pedágio. E estacionamentos além de recarga de celular. Ao abrir a conta no app do CCS Bank, o cliente PJ também pode realizar investimentos em CDBs do próprio banco e solicitar crédito para sua expansão. Uma das modalidades mais recentemente lançadas pelo banco é o crédito para capital de giro com garantia de recebíveis. Nesse caso, pessoas jurídicas com conta no CCS podem tomar empréstimos até 5 vezes o valor das suas vendas a crédito parceladas na maquininha de cartão com taxas de juros atrativas. Uma parte das vendas é utilizada como garantia e o pagamento pode ser realizado em 36 meses com até 2 meses de carência para pagar a primeira parcela. A contratação é feita diretamente pelo cliente no aplicativo ou web do CCS Bank e a liberação ocorre em até um dia útil. Pronto, a gente disse que foi a pautazinha do CCS. E ele explica melhor o que é necessário para você ter este produto aqui do banco. Então, eu tenho parceria com o PagBank. O vídeo é informativo, tá? Quem quiser alguma máquina do PagBank, é só acessar o link que eu deixo no canal e executar a sua conta para ser feliz. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash LED, Moderninha X também. Essas duas são 6 máquinas do PagBank. Eu tenho parceria com a CCS Pay do CCS Bank. Quem quiser, entra no link aí que você fala direto com o Elton. Eu falo muito dela. Eu tenho também a parceria com a Tom, junto também com o Elton Linhares. Fala com ele pelo link aí, pelo WhatsApp. Eu já falei bastante dela também. E tem uma parceria com o Mercado Pago. Quem quiser a máquina do Mercado Pago, acessa o link aí e pode executar a sua compra. Nesse link da máquina do Mercado Pago, que é a Smart, lá terá as três máquinas do Mercado Pago. Você escolhe qual a melhor vai te servir e que você pode pagar, né? E você vai ter também uma conta do Mercado Pago, com cartão de débito, de crédito, de show de bola. Tudo lá é muito legal. Eu adoro o formato que o Mercado Pago está usando. Está incrível. O vídeo é informativo. Obrigado a todos que compram as máquinas do meu perfil. Obrigado a todos que se inscrevem no meu perfil. Continue se inscrevendo, dando joinha. Estamos juntos. Veja os comerciais que você ajuda o canal. Essas pautas aqui eu recebo realmente direto do Banco C6, tá? Um abraço. Tchau, tchau a todos. Comenta aí.